Giovanna, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu acho que é o melhor, né? Porque tá tudo muito confuso ainda. Eu tentei conversar com ele, o esquilo já veio com graça. Então às vezes é bom porque ele disse pra mim que ele sentiu algo diferente como reciprocidade. Então vai que, né? Vamos tentar. É só uma trollagem, qualquer coisa. Depois a gente fala que foi trollagem mesmo e a gente nem posta esse vídeo. Então, mas tem que lembrar o ponto que o quê? Que o Pablo, ele tem o dobro do meu tamanho. Se ele quiser pegar, me bater, me jogar na piscina, ele faz isso pra você ter certeza de novo. Cunhas, vamos fazer então uma aposta. Se der muito ruim, você vai pra sua casa, você toma um banho e eu levo você pra ir comer o Mac. Pode ser amigo. Ah, Giovanna, eu tô achando que não tá valendo a pena. Amigo serve pra se ajudar, certo? E eu tô confusa, eu quero ver se realmente o que ele fala é verdade. A gente só tem que fazer com o celular. Eu acho que no relacionamento, você tem que confiar nele. Eu acho que você não tem que fazer com o celular. Isso mesmo, eu não tenho relacionamento. Eu não tenho relacionamento, então a gente só vai fazer um mini teste, assim, só pra... Coisa besta. Teste de fidelidade. Então, mas é uma coisinha besta, assim, tá lá. Nada demais, vamos logo, só me ajuda aí. Cacete, você não é meu amigo, punheta? Eu sou seu amigo, mas eu tenho mais medo do que seu amigo. Tipo, só tenho mais medo dos outros que sou amigo seu. Não, bater em você ele não vai, pode ficar tranquilo. Eu acho. Rapaz, eu tô entendendo nada, mano. A Giovana, basicamente, ela quer fazer uma mega trollagem culpável. Eu tô até com a câmera dele aqui. Ela quer fazer um teste de fidelidade. É, pra ver se ele realmente sente alguma coisa, como ele tá dizendo, né? Porque as coisas tão muito confusas. Eu não sei. Começou muito do nada, ele tá falando que gosta de mim e que é resíduo. Ele foi corno, pelo que eu sei, né? É, foi um rolo, né? Todo mundo foi corno, mas todo mundo chifrou. Menos eu, né, que eu não tenho nada com ninguém. Então, não. Vamos parar de enrolação e vamos logo, ó. Vamos posicionar a cama em algum quarto. Vamos. Daí você fica cheio das graças do meu lado, tá? Tá, isso já. Tem que tomar cuidado, não deixe ele ver que você tá gravando. Tá com a câmera baixa. Finge que você só vai posicionar ela. Tá, tá, tá. E aí, Paulo, como é que você tá? Oi, minha filha. Eu esqueci um negócio de um meu nessa mesa aqui, mano. Você viu minha chave, Bianca? Não, eu vi o quê? Nossa, que eu perdi um nessa mesinha aqui, meu. Isso aí, dá. Tá tudo certo hoje? Aham. Ah, então resolvimos ver, ó. Você tá mó desanimadão. Por quê? Você que tá animadão. Ele tá falando com a gente, tipo, ele tá falando mais comigo, porque com você. Não, não, não. Você não dá atenção, Bianca? Não dá devida atenção? Tô resolvendo negócio de vídeo meu, por quê? Não, tranquilo. Vai pra casa depois daqui? O quê? Você vai pra casa? Vai pra casa, por quê? Não, tranquilo. Você agrada? A gente podia jantar, né? Vamos. O que você acha? Eu acho legal. Vocês querem ir aonde? Outback e tal? Bora. Eu reservei mesmo o Outback, mas só pra duas pessoas. Você não tinha falado nada? Eu falo... Não, é que vocês não falaram nada e eu chamei ela. É, a mesa é pra dois só. Se você quiser, você pode ficar, tipo, tem umas quatro mesas pra trás, deve ter algum lugar de ver. Você pode ficar lá. Mas eu e ela, a gente vai ficar ali. A gente terminou, então, os dois tá com fome. Eu falei pra você que tava com fome, você não falou nada pra mim. Certo. Não é que você sei. Não vai um pouco mais pro lado aí, Tênis. Vem aqui, a gente tiktok em mim aqui, que você gosta? Eu tenho tiktok aqui, cara, fazer eu se esforçar pra ir até aí. Tem o... Tem o chame do Coringa pra gente ver depois. Nossa, legal. Exatamente. Só a gente no cinema. Não sou o Sorria 2. Sorria 2? É, Sorria 2. Queria assistir com você. É de terror. Eu tô... Não sei se... Tipo, a conversa não chegou aí. Eu tô chamando ela. Fui no Outback com ela. Vou sair com ela. Não vou sair com você. Se você quiser, pode sair com o esquilo. Pô, você tá mentindo. Eu tô ficando maluco, né? Calma, eu tô ficando maluco. Tá tudo bem, a gente vai jantar. Tem algum problema? Ele é meu amigo? Mas já que o Pabllo tá bravo, ao invés da gente ir no cinema... Você tá quase sendo o meu melhor amigo, Pupu, sabia? Então, ao invés da gente ir no cinema, o Pabllo ficar bravo, a gente pode ir pra minha casa. É? É, pega sua panela e sua mãe e tal. Sai daí, rapaz. Sai daí, eu vou ir pra casa. Ah, você der. Você nem dá atenção pra mim, né, viado? Você fica aí, viu, mexendo o seu ar. Eu tava até agora com ela. Eu saí... Eu tava até agora, porque a gente tava junto. Eu até agora, você tá me tirando... Você tá... Muita, ralada na frente, mano. Ralada na frente. Viado, e outra? Você ainda gosta da boa hora aí, vamos lá. Viado, quem que é você pra falar alguma coisa de bagulho? Deixa o Lielo aqui, cara. Sobe na porra da minha frente. Tô brincando. Muita, não sei se o que é... Calma, tá tudo bem. O que que você é bravo? Volta lá, viado. Pega suas coisas. A baó é que tá lá em Curitiba? Não, balneário. Sei lá, pega suas mãos, vai lá e deixa nós aqui. Eu tô ficando maluco, não é impossível. Ainda bem que minha mãe tá me ligando, mas eu tô ficando maluco. Eu posso estar só ficando maluco. Oi, mãe. Vem cá, tá aqui. Tô na casa do Jão, né? Onde é que vocês dois saíram? Juntos? A gente vai no quarto. Quarto? Calma aí, mãe. Calma aí, mãe. Esqueci minha bolha, já não pega minha cura. Calma aí. Vai pegar minha cura. Acho que a gente tava no quarto também, eu esqueci alguma coisa, mas espera que eu te enxergo. Vocês estão ficando maluco. Eu tô ficando maluco. Deixa eu dar pra fazer esse tal. Ai, filha. Nossa, nem a câmera, meu irmão. Tá gravando essa merda? Que filha da puta, mano. Ele tá gravando, mano. E a do punheta é ligeirinho, mano. O cara começou a gravar do nada. Até eu tava desconfiando. Você não tá entendendo. Do nada ela começou a dar moral, da sei lá o quê. Mas eu vou entrar no jogo deles. Eu vou entrar no jogo deles. Eu tenho certeza que ainda foi plano... Não sei se foi ideia dele, que ele é meio talarico, né? Da última vez da Ana Júlia, foi verdade. Mas, mano, eu vou entrar no jogo deles. Pra onde que eles foram agora, aqui eu vou. E ainda vou... Eu ainda vou deixar e exterminar essa palhaçada. E... Nossa, eles são pilantra, mano. Quer saber? Eu vou entrar no jogo deles e... E foda-se. Eu não tava até certo aqui, mano. Do nada. Não tava nada certo isso. Mas fechou. Eu vou entrar no jogo, então. Borges. Você tá vendo, né? O Pavo é muito idiota. Ele nem viu o que tá gravando. E ele tem certeza que é verdade isso. Nossa, ele é besta, hein? O dia que a gente tá lá no... Ele não vê o quanto a gente é amigo com ele. Porque as pessoas têm bosta na cabeça, às vezes, né? Não, meu Pavo é sinto muito. Tá, mas... Mas tá. Tá, tá agindo como... O seu pano já deu certo. O que você mais quer fazer? Não, tem que pensar ainda. Terminar a trollagem, né, Punhas? Me ajuda aí, velho. Vamos deixar por aqui. O Borges, daqui a pouco ele vai enlouquecer. Porque ele tá bravo. Se a gente fazer mais coisa, ele vai ficar louco. Não, fica tranquilo. Confia em mim, Punhas. Só vamos terminar de fazer a trollagem. Ele não tá desconfiando de nada. Vamos colocar a câmera ali escondido. E eu tenho certeza que ele vai vir atrás da gente. Tenho certeza. Tá bom, então. Então vai. Mas é, eu vou deixar a câmera aqui, tá? Acho que eu acolhava. Você chama ele? Vai ou eu chamo? Primeiro eu chamo você. Mano, o foda é que o Papo é muito burro. É, óbvio. Ele vai botar... Não tem que você ligar pra ele trazer alguma coisa aqui? Ou ligar pro Skill? O que que você vai falar? Se fosse meu? Vou ligar pro Skill aqui. Não, vou ligar pro Papo. Ele trazer uma taça de vinho pra nós. Isso, vai ser bom. O Papo é muito idiota, mano. Ele tá real acreditando nisso. Ele é muito burro, velho. Quando eu conheço alguém, eu começo a ficar idiota. Mas o Papo consegue ser o mais idiota do mundo, mano. O que? O que? Vai na escola. Eu subi aqui pra ver o que que vocês tão fazendo. E aí? Vocês vai? Estão aqui no quarto agora? Que isso? Não, é que eu falei que não precisa ter que entregar aqui. Eu acho... Você tá me chamando de idiota? Eu não chamei você de idiota. Você tá tirando com a minha cara, Cuidro? Eu acho que ninguém te chamou no quarto. Eu chamei ela. E eu? Você ainda é tirado com a minha cara? De que porra é isso? Ah, não. Você tá entendendo bem errado. Ele é meu amigo. Mas eu conheço a maldade desse pilantra. Você tem que entender que você perdeu, irmão. Entendeu? Eu tô ficando maluco, né? Eu não tô. Eu tô ficando louco, né? Eu tô ficando maluco. Mas você sabe que eu sou capaz de tanta coisa, ainda mais que você ainda, né? Tipo, de enforcar o ser, de te matar. E fazer um montão de coisa. Não, calma. Viado, não. Mas é parceiro. Só que eu falei um negócio desse comigo. Quando eu fui idiota, eu tava falando que, mano... E você, Gi? Ué, eu vim aqui buscar um negócio com ele. Tá doido. É, ficar de gracinha o mimimi e tal. Você é bracinho. Você é super meu amigo. Ah, jantar, cinema. Isso daí é super coisa de carinho, né? Eu já tava ficando tarde. Eu acho que meu arcadão vai pra sua casa. Você vai pra minha. Não, você vai pra sua. Eu vou pra minha. Ela vai pra minha. Repete isso. Vai pra sua casa. Eu vou jantar com ela. Eu vou pra minha. Repete de novo. Repete de novo. Mas sem maldade, na verdade. Toca aí. Você é louco, pai. Ô, papo, para. Para. Para, papo. Para. Eu vou te tacar da janela. Pera, 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 pera. Para, papo. Eu vou tacar você da janela. Para, papo. Para, papo. Pera, pera, gente. Pera, pera. Para, papo. Para, chega. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para, papo. Olha aqui. Você é louco, papo. Para. Para, viado. É trolagem, é brincadeira. É trolagem. Olha a câmera. Olha a câmera. Eu tô gravando. Você é maluco, viado. Você tem câmera o quê, rapaz? Eu tô gravando. Ô, ô, ô. Eu tô gravando. Pera, pera. Fica calma. Vocês estão gravando isso? É. Você tá gravando esse bagulho aí? É a sua câmera, seu idiota. Você tá gravando o bagulho aí, hein, rapaz? Você é louco da cabeça. Você tá me tirando, manota? Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Para, para, para. Eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, porra. Entrou, meu dinheiro. Chega. Mano do céu, vocês são muito tontos. Você tá me tirando, mano. Eu sabia já. Na verdade, eu não sabia, não. Você contou para ele, meu dinheiro? Eu não contei, eu posso cair da janela. Não, ela não vai matar nenhum ninguém, eu tô a culpa dele, um de mim, não é minha culpa minha, não. Mano, olha aqui. Vocês são tão idiotas se eles deixaram a câmera lá. Eu consegui ver, depois de quando vocês saíram. Aí, o que eu falei? Vou cair na pilha deles e vou fazer uma coisa muito pior que com punheta. Então, se então... Ele não é idiota, ele não acreditou, né? Olha, a ideia foi dela, eu queria fazer um teste de você. Por que isso? A culpa não é minha. Ah, para ver o que, tipo, se o que você realmente fala faz sentido, né? E eu provei o que? Hein? Eu quero saber. Que você é muito ciumento para o meu gosto. Ah, muito ciumento? Aham. Certeza? Aham. 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 Então, tá. Só para saber, só. Agora, um cedinho para relatar. Eu quero que o cê... Para de falar isso, Jelda. Para de falar isso. Seu pai, teu vô, teu tio, teu... Mano, te dê o nome. Vai tudo, pá. Mas, então, o povo quer. O povo quer. Todos. Todos querem. Grita. Vai para o cedinho. Mais, filho. Entusiabo. Entusiabo. Vai logo, beija ela. Entusiabo, Ed. Vai, porra, porra. Cê, li, li, li. Os homens. Ah, então, você queria fazer isso daí, então, para ver se eu realmente... Mas, não é assim também. Eu não sabia que você ia descobrir. Eu queria ter que é burro, que não trouxe a câmera. Você deixava lá embaixo. Você acha que eu quero ir, o quê? Para a casa do Punheta? Ver filme com o Punheta, meu filho? Ah, a hora que você falou, eu falei, pronto. Agora ferrou mesmo. Mano, isso foi da minha frente aqui. Eu sou. Vamos lá. Tem que quebrar a casa do João também, né? Eu vou matar esse moleque. Não, não vai, não. Mas, então, para terminar o vídeo que você começou, vai ser comigo, tá? Sabe como? Como? Ah, não vai me dar um beijo? Queria. Não vai me dar um beijo? Queria. Então, vem aqui, bonita. Ah, tá bom. Tá certo. Pronto, rapaziada. Foi isso o vídeo. Eles são muito burros. Na verdade, eu também gosto. Eu queria saber o que era o seu sentimento. O Punheta ainda apanhou de graça. Então, fechou, rapaziada. Valeu. Falou, até a próxima. Se você conseguiu assistir o vídeo até aqui, digitar hashtag 1. Foi uma trollagem, tá? Eu nunca ia bater no Punheta, no Punheta para mim, meu irmão. Por isso que eu estava até desconfiando. Mano, Punheta é meu filhinho, tá ligado? Por isso que eu estava até desconfiando. Mas é isso, tá, rapaziada? Deixa muito like. Estamos chegando a rumo a 200 mil inscritos. E valeu. Até a próxima. Fui. Tchau.